os juros vão cair. Estou com uma convicção alta aqui. E, caso o BC continue com um comunicado duro por conta de uma meta de inflação que é inexecuível, 3,25, não dá para atingir essa meta. Todo mundo já sabe, o mundo inteiro está com problema de meta de inflação. Acho que pode ter uma mudança, sim, no Conselho Monetário Nacional, pós-apresentação do arcabouço fiscal, que aí é a janela correta, apresentando o projeto, é uma possibilidade muito grande. Portanto, os juros curtos cairiam bastante, mais do que o longo. A inclinação abriu muito da curva de juros. O curto fechou bem mais. Os longos, no primeiro momento, até abriram muito e estão caindo menos do que os juros curtos. Então, a minha cabeça é essa. A gente tem um primeiro semestre que eu acredito que a gente já vá começar a ver queda na taxa de juros ou em maio ou em junho. Minha aposta é maio. É uma aposta bem arrojada. E a magnitude, caso aconteça em maio ou em junho, eu acho que a gente pode chegar tranquilamente a 200 pontos. talvez 250 pontos, o que traria os juros para R$ 11,25, caso fosse 200 pontos em 2023, o que já começa a montar um outro cenário para a Bolsa, com um término de diminuição de resgate de fundos, multimercado, fundos de ações, que foi um técnico que amassou tanto a Bolsa, e começa a nos entregar oportunidades de escolher algumas empresas e ter um bom retorno. Então, a gente está há poucos dias, poucas semanas, na verdade, com a apresentação do Arca Bolsa, reunião do Banco Central, IPCA, agora dados de atividade do Brasil, e também, sem esquecer de olhar o externo, as curvas abriram muito, os juros de dois anos americanos estão acima de R$ 5, a taxa terminal está acima de R$ 5,50, já há uma possibilidade acima de 50% de um aumento de 50 pontos percentuais na taxa de juros americana na próxima reunião do FED. Eu tenho dúvida, mas vamos ver. Está muito binário o cenário, tem que ver o que vai vir no payroll e o que vai vir no CPI na semana que vem. Está muito dependente de dados. O próprio presidente do Banco Central se apresentou no Senado e deixou claro que a decisão do FED vai ser dependendo do que sair nos dados nas próximas semanas. Isso, impressionantemente, tem afetado relativamente pouco os países emergentes, porque a taxa de juros dos países emergentes está muito alta. Estou invadindo o seu trabalho, Mari. Você tem Colômbia acima de 12%, você tem México 11,5% ou 11,75%, se não me falha a memória, Brasil 13,75%. Então, você tem um custo, você tem um benefício de carregar essas moedas, por exemplo, ou aplicar em renda fixa, fazer o carry trade, muito benéfico. Então, a gente não está vendo a moeda desses países emergentes sendo atacada. Ao contrário, a performance de várias moedas de países emergentes está muito boa. Já os países pré-emergentes, você tem problema. Você tem vários países com problema, são países que têm reserva baixa, têm menos condições de escapar de um ataque especulativo. Então, minha cabeça é essa, não mudou muito o trade de juros, está acontecendo de forma acelerada. E eu acho que a gente tem um espaço para pelo menos mais 150, 200 pontos no juros curto, no F25 especificamente, com talvez uma velocidade que impressione. Olha como o mercado está difícil e complexo. Há um mês atrás, a gente tinha aposta de alta na taxa de juros brasileira. Eu até falei lá no TC, no FID, que vocês acompanham, cara, o mercado está doido. Como as pessoas estão apostando que a gente está indo com juros para 14, sendo que a gente está com um problema visível, está na cara de todos essa desaceleração? E eu acho, Mari, na minha opinião, que está sendo pouco refletido na expectativa dos economistas no boletim Focus. e o BC tem dito, estava até dizendo até então, ele estava muito ancorado nas expectativas do mercado. E tem uma corrente de economistas que fala para o BC começar a sair disso, porque, senão, a gente não vai conseguir ver uma baixa na taxa de juros e a gente está com um cenário que as empresas estão quebrando toda semana. As aéreas escaparam com uma renegociação de dívidas, principalmente de arrendamento, mas era também um setor muito listado em bolsa que havia uma severa preocupação. Então, a gente está vendo empresas com muitos problemas. O setor de varejo listado, as via varejo, super alavancada. pode ser que tenha uma lifeline ali também, mas as empresas alavancadas estão com custo de capital, uma estrutura de capital apertada, estão com custo de capital violento. Essas empresas não estão dando lucro e estão tendo todo o seu resultado operacional sendo consumido pelo custo da dívida. Então, se as listadas estão assim, imagina as empresas de capital fechado. Então, a gente está com um movimento difícil no Brasil e acho que isso vai se refletir nos próximos dados. O que, em um passo, pode ter mais ruído, mais governo batendo no Banco Central. Mas, se, por exemplo, o governo optar por nomear um diretor de política econômica do Banco Central, que isso também é um próximo passo importante, que seja razoável, isso pode começar a baixar a temperatura e, mesmo que o presidente da República ataque sistematicamente a presidente do PT e, entre outros membros do governo, acho que o mercado vai começar a dar um peso menor e, sim, os juros, para mim, vão cair por bem ou por mal.